O Homem do Palabranco está chegando Olhando pro seu rebanho, estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas Está pedindo morada em seu coração Não é preciso ninguém dizer quem é É só ter no coração muito amor e fé Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o palabranco que o piso é uma cascada de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o palabranco que o piso é uma cascada de luz Eu não sou um pregador, não sou padre nem pastor Sou apenas um autor que canta a sua verdade Não creio em almas perdidas Porque alguém com as mãos ervidas Vai chegar além da vida pra salvar a humanidade Ele vai voltar de novo para o seio do seu povo Como fez tempos atrás Não para cobrar seu amor Mas para curar a nossa dor e devolver nossa paz O homem do palabranco está chegando Olhando para o seu rebanho e estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas Está pedindo morada em seu coração Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o palabranco que o piso é uma cascada de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o palabranco que o piso é uma cascada de luz